Como derrotar Boa vs Piton Depois que uma Piton geneticamente modificada escapa, um cientista é convocado para ajudar o exército a exterminá-lo, liberando uma jiboia gigante que ele possui em cativeiro. Juntando-se à festa, uma equipe dos X-Men do povão também deseja rastrear e eliminar a cobra. Então que todas essas pessoas se veem conectadas numa trama de eventos mais mequetrefe do que ganhar um Polystation em vez de um Playstation. Fala gente boa, sejam todos bem-vindos ao Ed e Nerd. O meu nome é Ed e este filme aqui foi dirigido por David Flores, o mesmo diretor de Pânico no Lago 2 e Phantom Force. Boa vs Piton foi produzido pelo UFO em 2004 e distribuído por vocês sabem quem? O canal Sci-Fi. Mas antes de ensinar como derrotar essas duas aberrações da natureza, já deixe sua inscrição caso seja novo por aqui. Passa a linguinha no botão do sininho ativando todas as notificações e aprende o Fideoglogia e manda a cobra ativar o botão do like. Porque é com o bendito do joinha que vocês pagam o meu salário. Eu realmente recomendo que você assista os três vídeos anteriores da saga Piton para entender como a gente chegou nessa toleiro de bosta. Links na descrição, assim como a playlist de como derrotar os mais de 50 vídeos Ultra Mega Blaster maneiros que eu fiz, além das redes sociais também. Sem mais enrolação agora, bora aprender como derrotar a boa vs Piton. Boa vs Piton O filme começa num ringue de boxe e como qualquer outro filme de baixo orçamento, a gente precisa ver corpichos malhados. E o melhor é a olhadinha dessa mina para a câmera. A gente então conhece o milionário que a produção quer fazer parecer ser o Hugh Jackman interpretando o Wolverine. O longa genérico contratou mercenários para capturar e trazer uma cobra gigante do sudeste asiático só para ele e alguns milionários a caçarem. E é exatamente isso que acontece quando você é um milionário e não sabe no que gastar dinheiro. Não bastando isso, a equipe decide transportar a fera em um caminhão adaptado para isso. Porém, a cobra acorda no meio da viagem e como eles não querem parar no grau para ela comer, ela fica um pouquinho oriçada. É interessante notar que a jaula onde ela está sendo mantida tem um botão para abrir o compartimento lateral, por onde o mercenário pretende atingi-la com mais um dardo tranquilizante. Essa é a pior ideia possível, já que ela coloca o seu rabo e atinge a galera freneticamente. Por que raiz essas amoebas aí não injetaram gás lacrimogênio na jaula por um sistema de tubulação? Qual a necessidade de abrir essa parada aí? Não sei. No entanto, sem sentido algum, ao perder controle da situação, o líder dos mercenários resolve jogar uma bomba na cobra e acabar com o ganha-pão deles. O problema é que ele toma uma rabada tão mal filmada que não dá para ver nada de tanto que o diretor corta essa cena. A bomba acaba explodindo em todo mundo, menos a cobra, vira churrasco, dando os primeiros cinco presuntos da nossa contagem. Descobrimos então que a cobra invade numa estação de tratamento de água, dando mais dois presuntos para a gente, e é então que a SHIELD é enviada para investigar a situação e contacta a Mônica, uma especialista em rastrear animais, e um cara especialista em cobras que era para ser um galã, mas a produção falhou miseravelmente em trazer um cara mais carismático. Não vai dar não. A ideia da galera é usar a BOA, uma jiboia vermelha criada em laboratório para caçar a piton. Você está me dizendo que eles querem transportar uma cobra gigante e soltar ela no meio de uma estação para caçar outra cobra? Exatamente. Não era muito mais fácil atrair a cobra para fora da estação e explodir ela em mil pedacinhos? Afinal, a gente sabe que as cobras sempre saem da toca à noite para caçar. E é exatamente isso que a cobra faz ao devorar um jornalista e invadir o momento íntimo de um casal no carro. E nessa cena rola o momento mais sem noção do filme, já que o cara começa aquele ritual da sedução, mas quem termina o processo é a cobra. E o pior disso é que a poia que estava nas nuvens não ouve o cara gritando ao ir para o banco da reserva. Eu entendi a referência. Os dois cientistas instalam os implantes para acompanhar a cobra fazendo streaming e soltam ela na estação. Aí você acha que a galera vai esperar a cobra fazer o trabalho dela, mas não, porque os cientistas e alguns soldados decidem acompanhar o combate como se eles estivessem no churrasco vendo o final da UFC. Isso não faz o menor sentido. Essa ideia para mim não faz sentido nenhum. Sete pessoas num espaço confinado com metralhadores que não causam nenhum beliscão no couro dos monstros e sem saída de emergência caso a cobra fumasse. Ah, e eu esqueci de mencionar, mas a cientista comprou o equipamento na 25 de março por 30 reais e sem garantia, porque o bagulho começa a dar pau logo quando eles entram e eles perdem o sinal da boa. Como tudo que é ruim pode piorar, os quatro militares decidem ignorar o comando do agente Coulson e decidem ir sozinhos capturar as duas cobras. Capitão, foda-se! E eles ao enfrentarem a cobra conseguem a proeza em fazer as armas soltarem o som das balas, mas não dispararem nada em direção ao monstro. E o engraçado é que eles estão atirando na cobra que estava lá para ajudar eles, tá ligado? Burrice. Infelizmente, dois soldados são abatidos, mas os outros dois conseguem escapar a tempo. Nessa hora a gente vê boa atordoada pelo gás saindo dos canos destruídos e tentando buscar um local onde ela pudesse restaurar sua visão novamente. Era só os militares terem injetado esse mesmo tipo de gás pelos corredores e fazerem as duas cobras saírem pelo mesmo local, as prendendo depois em containers com hits. Mas mesmo com um especialista de cobras no local, ninguém parece pensar nisso. Enquanto isso, o Wolverine de Araki junta um time de caçadores mais paia do que a pior formação dos X-Men e juntos eles vão caçar a Piton. O pior é que eles vão caçar uma cobra de 25 metros cercada de vegetação alta com espingardas e metralhadoras. Esses filhos da mãe aí nem usam apoio aéreo ou armas de destruição mais poderosas como lança-granadas e bazucas. Como eles aprenderam técnicas de caça vendo vídeos no YouTube, o rei da boiada é comido e a cobra volta de barriga cheia para a estação d'água e nossos heróis mutantes decidem entrar lá também. Bom, pelo menos dessa vez eles levam lança-chamas. Bem louco! E é contrariando todas as expectativas que a gente descobre que esse é um filme de romance porque Boa se apaixona pela Piton e as duas decidem... vocês sabem o quê. No meio da confusão debaixo da terra, o ciclope paqueado atira no agente Coulson que vira mais um presunto. Além do próprio ex-pobre que é arrastado pela Piton. Um dos laranjinhas é arremessado e vira pastel. E o outro, em vez de escapar pela saída junto com os cientistas, não. Ele resolve ver de onde estava vindo aquele barulho estranho que na verdade era uma cacetada de água usada pelo exército justamente para inundar o local. Infelizmente, Alice, cabelo falso, é enrolada pela cobra e por algum motivo que eu não entendo, os outros dois ex-pobres param de atirar. O Dominique Toretto aí tinha 500 tranquilizantes nas costas, mas ao invés de espará-los, não. Ele prefere deixar no uniforme para manter o estilo. O nosso arqueiro, infelizmente, vira presunto e o Wolverine de Araque é preso pelo exército somente para aparecer solto cinco minutos depois na base. Que viagem é essa, véi? O cara ainda consegue dar um balão na galera e roubar um tanque para vingar sua namorada. E é aí que a gente descobre que a cobra boa já estava grávida antes de conhecer a Piton e que ela estava tentando proteger a sua ninhada que estava sendo devorada pelo outro monstro. Ser corno ou não ser? A Piton, agora sabendo que ela não era o pai das crianças, vai afogar as mágoas numa balada que estava rolando no perímetro isolado pelo exército. Eles devem ter mandado o estagiário fazer o isolamento, porque como é que eles não viram esse tanto de gente ali? A cobra dá mais dois presuntos para nossa conta e mesmo assim o Wolverine de Araque resolve ir tirar a satisfação com a danada. Nesse momento bastava ele ter esperado do lado de fora da boate, dentro do seu tanque e contar com a artilharia pesada para mandar a cobra pelos ares. Mas não, ele resolve entrar no local com o lança-chamas e em vez de fazer churrasco de Piton ele resolve fritar os soldados e também o seu barriga que entra nessa cena aí e é queimada acidentalmente. Quando a Piton vai comer todo mundo, a boa chega na parada e um confronto frenético começa nesse meio tempo. O cientista criador de cobras poderia ter ativado uma descarga elétrica de mais de 80 mil volts e ter fritado as duas cobras, mas não. Ele decide não fazer isso para acertar uns dados tranquilizantes no Wolverine de Araque que se transforma em mais um presunto. Nesse momento, já tendo evacuado o local, o exército poderia ter muito bem mandado um bombardeio para explodir os monstros, mas não, vamos deixar destruir o que sobrou da cidade. As cobras acabam lutando no metrô que, olha só, também estava funcionando numa área evacuada. E o cientista, de saco cheio daquilo tudo e com vontade de levar a pesquisadora para tomar um vinho decide fritar as duas cobronas, dando para a gente uma cobra sem cabeça e boa resolve dar no pé porque ela já estava grande demais para voltar para o cativeiro. No final do filme, a dupla dinâmica de cientistas resolve descer na estação de novo para pegar a boa e os ovinhos que tinham sobrado. Por que eles não foram para o cinema assistir Alien vs Predador que por acaso foi copiado na cara dura por esse filme aqui? Boa vs Piton teve a segunda melhor avaliação dos quatro filmes da saga mas mesmo assim ficando bem abaixo em relação a outros filmes do gênero. Eu ainda acho que Piton 1 e 2 são mais divertidos lembrando que esse filme aqui conseguiu enterrar a franquia de vez. A contagem final é de 26 presuntos e o presunto ganhador da medalha de ouro é do Wolverine de Araque que com certeza não vai se regenerar depois de virar comida. E vocês sabem, o YouTube adora quando vocês deixam comentários então por favor, cara, deixa o seu aqui na seção de baixo sugerindo mais filmes para eu trazer no futuro. Não se esqueça também de conferir as nossas sagas de terror terror no pântano, pânico na floresta eu sei que vocês fizeram no verão passado lenda urbana, Godzilla vs Kong e a mais recente do canal, pânico. Eu vejo vocês num próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!